Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Um Pouco de Tudo. O meu nome é Júnior e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo a atualização do pomar no mês de maio de 2024. Então, bora para o vídeo! Bom, galera, eu vou estar começando aqui por essa primeira parte do pomar, que é a parte, digamos assim, mais velha, né? Vou estar começando por essa carreira de cima aqui. A primeira, como vocês podem ver, não tem nada, né? Aqui tinha um pé de maçã plantado e ele infelizmente morreu. Aí está aqui a cova. Eu vou... aqui eu vou estar fazendo as reprantas aqui no pomar, no final do ano, lá para o mês de outubro, novembro. Vou estar comprando as mudas e realizando as reprantas aonde morreram ou aonde tem a cova e não teve a planta no dia para plantar. E eu vou estar fazendo mais uma carreira ali por baixo que eu vou estar mostrando para vocês. Mas isso aí é para um próximo vídeo. Vou dar continuidade aqui. Como o primeiro aqui não tem, vamos para o segundo. É um pé de maçã Fuji. Ele está bem bonito. Cresceu bastante na última atualização. Vou estar deixando aqui, aqui em cima. Deixa eu ver. Aqui em cima no card. Vou estar deixando aqui para vocês assistirem a última atualização. E está aqui. Eu não vou estar falando muito, assim, sobre a idade deles, porque nos outros vídeos anteriores eu já falei. Mas, no resumo aqui, a planta mais antiga tem quatro anos e cinco meses. Que, no caso, são essas três aqui. Eu vou estar voltando nelas aqui. Mas vamos lá. O próximo é um pé de manga. Manga Adem. Cresceu bastante também. Olha para vocês verem como é que está o porte dele. Já produziu também. Já produziu algumas vezes. A última produção dele, inclusive. Não sei o que aconteceu. As manguinhas bonitinhas. Pequenininhas, no caso. Caíram todas. Ficaram só algumas. Não sei o que aconteceu. Sei lá, né? Agora vamos para o próximo aqui. É um pé de poucã. Produziu até que bastante. Outro fato que aconteceu aqui para a gente, galera, foi uma chuva de pedra, infelizmente. Caiu uma chuva de pedra muito forte aqui para a gente. Destruiu muitas coisas, sabe? Inclusive aqui o pomar sentiu bastante. Retalhou bastante. Frutas, laranjas. De 100%, cerca de 70%, 80% perdeu. Por causa da pedra ter batido e derrubado. E ao longo do tempo que a pedra bateu, foi caindo. Que já foi apodrecendo, né? Outras que não apodreceram foram entrando bicho. Nas feridas. E é isso aí, né? Fazer o que, né? Chuva de pedra é complicado. Vai fazer mais ou menos uns 3 meses que caiu essa chuva de pedra, galera. Aqui já recuperou um pouco a parte vegetativa, mas a parte frutífera perdeu-se de 70% a 80%. Infelizmente, né? O próximo aqui é um pé de goiaba tailandesa. Olha como é que ele está grandão. Tem algumas goiabinhas. Que inclusive eu vou estar ensacando também. Eu já comprei o saquinho. Aqui algumas. No geral, as plantas não estão tão bonitas assim. Porque já faz cerca de uns 40, 50 dias que não chove aqui pra gente. E eu não estou tendo jeito de regar, porque é demorado. E a gente não está tendo muito tempo com a colheita do café, né? Mas eu estou com a ideia de fazer um sistema de gotejo aqui. Se eu for fazer, o que eu quero fazer, eu vou estar trazendo em vídeo pra vocês também, galera. O próximo aqui é um pé de limão. Limão galeguinho, né? Eu tive que cortar. Ele pegou uma doença. Cortei pra ver se brotava, mas nem brotar não brotou. Ele morreu mesmo. Vai ser outra replanta aqui. O próximo é a cereja fruta, né? Que morreu também. Vou estar replantando. O próximo aqui é a laranja da ilha. E eu pego uma doencinha também. Eu cortei pra ver se brotava e brotou. Vamos ver como ela vai se comportar. Mas qualquer coisa também eu arranco e planto o outro no lugar. Laranja sai muito rápido, muito fácil. Aqui é o pé de jabuticaba. Jabuticaba híbrida. Já produziu alguns frutos. Mas pelo tamanho dele, ele não produz bastante, né? Na hora que ele crescer, ele vai produzir bastante. Esse aqui foi feito uma poda. Aqui, como vocês podem ver, o centro da planta tá todo iluminado. Fez uma poda aqui de copa. De formação, né? No caso. E ela relativamente tá bem bonitinha. Falta água aqui também, né? Tô fazendo uns banhos aqui, periódicos, toda semana. Mas porém, já faz duas semanas que eu não faço. Por conta que não tá dando tempo. Mas essa agora que entra, eu vou tá fazendo. Aqui, nessa segunda carreira de baixo aqui. O pé de carambola. Esse pé de carambola tem cerca de quatro anos. E ele produziu pela primeira vez. Gastou quatro anos. Eu, inclusive, ensaquei aqui a carambolinha. Deixa eu ver se eu vou conseguir tirar aqui. Pra vocês verem, galera. Tem que ter muito cuidado. Peraí, deixa eu pausar aqui o vídeo. Aí, galera. Consegui tirar aqui. Ela tá bem bonitinha. Aí, ó. Primeira vez que tá produzindo. Com quatro anos o pé. Produziu só essa. Tem algumas flores. É... Vindo aqui também. Tem do outro lado ali. Aqui. Aqui. Aqui tem uma aqui. Outra aqui na parte de baixo. Outra ali na parte de cima. Vamos ver. Geralmente, a carambola carrega, né? Carrega. Vamos para o próximo, então. O próximo aqui é um pé de laranja melancia. Essa semana eu colhi todas as laranjas que tinha nele aqui. Cerca de 18 laranjas. Fiz um suco. Pra suco. Excelente. Excelente laranja pra suco. Agora, pra você comer ela in natura. Ela é um pouco azeda, galera. Mas se você deixar madurar bem. Dá pra ir. Não fica ruim, não. Ela tem uma laranjinha aqui. Que ela produziu agora. Mais tardia. Não sei se vai sair mais flores agora esse ano. Creio que vá. Mas geralmente laranja melancia parece que ela não cresce muito. Fica num porte menor. Só que pra fazer um suco a laranja é muito boa. Vamos pro próximo. Pé de ameixa roxa. Eu não sei o que aconteceu com essa ameixa roxa, galera. Porque ela produz no mês de dezembro. E ela fica com as folhas. E depois, agora nesse mês, mais ou menos ela cai. Mas aí ela caiu as folhas todas. Brotou as folhas novas. Como vocês podem ver aí. Tá meio ruim a folha. Mas foi tudo folhas novas que brotaram agora. E vieram tanto de ameixinhas. Eu não entendi muito bem. Não sei se vai ter força pra madurar ou se vai cair tudo. Porque não é tempo. Não sei se vocês que estão assistindo aí. Se tiverem pé de ameixa. Comentem aí se aconteceu isso com vocês esse ano também. Ameixa roxa. Aquela de mercado. Bom, eu nunca tinha visto isso aqui não. Então, geralmente nesse tempo já era pra ter caído tudo. E não ter nenhuma fruta não. Porque a última fruta é colhida ali pra janeiro. No máximo janeiro. Não entendi muito bem esse ano. Essa fruta aqui não. Agora o próximo. É uma ameixa amarela. A nêspera, né. Nunca produziu sequer uma flor. Mas olha aí o tamanho. O porte. Tem que fazer. Eu vou ter que fazer uma poda interna nela ali também. Cortar dois galhos pra abrir. Pra abaixar um pouco a copa, né. Que vocês estão vendo ali. Pra ficar em formato de taça e entrar sol dentro. Vou estar fazendo isso aí ainda. O próximo é o pé de maçã. Fuge. Eu fiz uma pequena poda nele aqui. Mas eu acho que ele está com a doença. Está dando um pretume aqui. Não sei o que que é isso. Parece ter um óleo. Não sei se vai pra frente não. Mas se morrer a gente planta de novo, né. Fazer o que? O mais cuidado que a gente tem aqui não existe. É coisa da vida, né. Agora o próximo aqui. Um pé de acerola. Esse acerola eu falei. Tem um vídeo passado aí. Que eu estava até com a intenção de arrancar ele. Mas aí ele deu de desenvolver, sabe. Ele cresceu. E produziu muito. Muita acerola. Muita acerola mesmo. Deu um tanto de suco. Esse pé aqui surpreendeu. Esse pé é um pé de acerola. A acerola é mais miudinha, sabe. Não é tão grande assim. Como o de baixo ali que eu vou estar passando pra vocês verem. E a folha dele é um pouco menor também. Eu não sei que qualidade que é. Só que me surpreendeu. Ainda bem que eu não arranquei. O próximo aqui é uma laranja da ilha. É no caso das laranjas aqui. É a melhor que está tendo. Porque ela não tem nenhuma doença, graças a Deus. Produziu bem. O único fato foi a chuva de pedra que eu falei, né. Que derrubou cerca de 70% a 80% das laranjas. Deu pra aproveitar algumas. Tem algumas ali por baixo. As novinhas já estão vindo. Vindo forte ainda nesse galho aqui. Pra lá ali eu acho que não vai vir também. Até agora não caiu. Nenhuma. Pelo que eu vejo aqui. Deve ter caído somente um chumbinho. Eu acho que nem isso. Mas ela nesse porte aqui já segurou. Ela caiu uma aqui. Mas deve ser. Deve ser quando ela estava bem pequenininha. Agora nesse porte aqui eu creio que ela não cai não. Esse pé aqui não está tendo nenhuma doença ainda não. O próximo é um pé de pocã. Que está em doença. Eu acho que é o Grimmie. Eu estou com ideia. Ideia não tem, né. Tem que arrancar ele e replantar. Infelizmente. Esses três aqui que eu mostrei. Foi os três primeiros exemplares que eu comprei e plantei aqui, galera. Faz quatro anos e cinco meses, mais ou menos. Que eles estão plantados aqui. Aquele pé ali não dá nada por conta não. Tem que arrancar e plantar outro. É um pé de pocã. O próximo aqui foi comprado por Laranja Bahia. E eu creio também que tem a doença. Porque produziu bem até nos primeiros anos. Fiz um suco. Um suco muito bom, Laranja. Mas só que de mais ou menos um ano e meio para cá. Não dá nada por conta. As laranjas caem. Agora tem algumas vindo aqui. Não sei se vai vingar, né. Mas elas caem. Elas são deformadas. Elas maduram antes da hora. Aqui, ó. Vocês podem ver aqui. Aí, ó. Aqui, ó. Só se eu relar, já sai. Essa aqui foi danificada com a chuva de pedra, no caso. Mas, de modo geral, essa laranja não vai para frente. Olha aqui uma que não foi danificada. Ela já está murcha. Não sei se é grimming também. Aqui também está tendo aquela coxonilha farinha no pé dela. Eu tenho que ver o que eu faço para tirar isso aqui. E já está começando a rachar ali embaixo. Essa coxonilha farinha é nojenta, viu. Mas é um pé assim até que bonito, né. E ela sempre tem laranja. Não existe a época do ano que ela não tem laranja. Ela tem laranja de tudo quanto é tamanho. Tem flor, tem laranjinha, laranja grande. Não entendo esse pé de laranja. Aí, flor vindo de novo. É produção ininterrupta. Mas também agora não presta. Porque a laranja não dá uma laranja boa. Vai indo, eu acho que vou ter que arrancar esse pé. Não vai dar nada por conta, não. Vamos para o próximo aqui. Um pé de pitanga vermelha. O pé está bastante grande, bonito. Produziu algumas pitanguinhas. Mas eu acho que ele não está ainda em plena produção. Mas a pitanga é muito boa. Na hora que ela fica madorinha, docinha. Muito boa. E pitanga grande. Eu já fiz a poda aqui de formação dela. Já fiz a poda interna. Está tudo arrumadinho. Só os galhos em formato de taça. Esperando esse aqui crescer também para fechar aqui. Mas está ficando joia o pézinho de pitanga aí. Como eu falei aí, o negócio é água, né? Precisa de água. O próximo aqui é um pé de fruto do milagre. Que eu achei que tinha até morrido, mas veio e brotou. O crescimento é meio lento. Mas está aí, né? É um exemplar que a gente tem, né? O próximo aqui é um outro pé de acerola. Eu creio que esse aqui seja a acerola Okinawa. Está precisando abrir o galho aqui também. Ajeitar ele. Fazer uma formação melhor. Produziu até que bem acerola. Não como o de cima. Só que aqui a acerola é grandona, assim. Bem grande mesmo. Uma acerola muito boa. Para suco, né? Porque se for para consumir in natura, o bicho é azedo, viu? O próximo aqui é um pé de fruto do milagre também. O que está mais bonito. Está crescendo bem. Desenvolvendo bem. Esse ano não produziu. Ano passado também não produziu. Tem botões florais, mas não estão vingando. Não sei se é por causa do crime. Opa! E se eu não tinha visto? Aqui, galera, olha. Essa vingou. Olha que beleza. E está grandinha. Está madura. Olha só. Essa eu não tinha visto. Uma só também, né? Depois eu vou dar uma olhada melhor. Aqui, ó. Que belezinha. Vermelhinha. Deixa eu ver se vai focar. Não está querendo focar muito bem. Mas que belezinha. Depois nós vamos fazer o teste nela. Eu já fiz. Já colhi duas ou três aí ano passado. E realmente faz efeito mesmo. Muito interessante esse pé aqui de fruta do milagre. O próximo é o pêssego shimahita. Ele está na vegetação normal dele mesmo para essa época. Às vezes sai um botãozinho de flor, mas não vinga não. Isso é normal. Ele não vai vingar mesmo nesse tempo. Não está tendo folhas. As folhas caíram quase todas já. Mas produziu pêssego pra caramba isso aqui, viu? De modo de falar assim, é um pêssego muito bom. Um pêssego grande. E pelo porte dele até que produziu bastante unidade, sabe? E muito doce. Tipo opa branca. O próximo aqui é o pé de graviola. Primeiro ano que está produzindo os botões florais aí. Mas até agora não pegou nenhum, não. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó. Isso aqui já é um. Deixa eu ver se tem outros fechados. Ali o outro fechado ali na frente. Aqui, aí. Mas até agora não segurou, não. Não conseguiu segurar. Esse pé está cerca de dois anos e meio, mais ou menos. Foi plantado desse tamaninho aqui. Desse tamaninho. Olha como é que cresce isso. Já está até pra fazer a poda nele por baixo ali. Limpar um pouco. Está muito bonito esse aqui. Vamos para o próximo ali. Um pé de pera. Pera d'água. Produziu duas perinhas. Uma sumiu. Não achei por aqui. A outra bateu a pedra nela também. Como em tudo aqui. Eu esperei madurar. Madurou um lado, o outro lado apodreceu. Aí eu colhi ela. Estava amarelinha do lado. E é muito doce, galera. A pera é muito boa. Muito saborosa. Olha como é que o pé já está grande. Eu acho que esse ano ela vai produzir mais. Ela já vai produzir. A primeira vez que deu flor e que produziu também. Tem cerca de três anos e meio. Agora está no tempo dela cair as folhas tudo mesmo. Ficar lisinha para poder. Ela vir as folhas novas ali para setembro. Mais ou menos meados de setembro. Agora o próximo aqui e último dessa primeira parte do pomar. Primeira parte de vídeo, né? É um pé de cabeludinha. Que é a jabuticaba amarela. Está com as folhas muito bonitas. Verde bem escuro. Produziu flores ano passado e esse ano também. Inclusive tem que ter uns resquícios aqui. Mas não segurou nenhum fruto. Ela tem cerca de dois anos mais ou menos plantado aqui. É uma das mais novas plantadas aqui. Nessa primeira parte do pomar. Certo, galera? Aqui eu fiz uma roçada aqui para poder ficar mais apresentável o pomar, né? E o rastelo tudo. Essa foi a última roçada antes do inverno, né? Porque agora ela vai ficar mais ou menos assim. Às vezes vai crescer um pouquinho. Mas não foge disso. Que agora é muito seca aqui. Bastante seca. Como eu disse, já faz cerca de 40, 50 dias que não chove. Aqui eu vou estar fazendo... Na verdade eu já era para ter feito aqui essa carreira aqui por baixo. Aqui tem que ter uma cova que não teve planta para plantar. Ela está feita aí. Eu vou fazer uma carreira até varar lá na frente. Já deixei tudo medido quanto eu fiz a cerca. Já está tudo planejado. Só não fiz porque é por conta da minha construção ali, né? Que inclusive eu vou estar trazendo em vídeo para vocês verem. Eu não consegui trazer na execução dela porque eu era servente, patrão, tudo correndo atrás das coisas. Aí não tive tempo. Até tem uns dois vídeos aí no canal, mas depois eu não consegui mais. Não dava tempo. Eu acordava 5 e meia e ia entrar para dentro para tomar banho. Era 9 horas da noite. Não dava tempo para nada. Mas eu vou estar mostrando para vocês aí como é que ficou. Até agora que jeito que está. Não vou fazer mais coisas ainda. Mas isso é para um próximo vídeo, né? Aqui eu vou estar fazendo, como eu disse, plantando aqui. Fazendo mais covas aqui. E plantando o resto do pomar aqui para interar essa primeira parte. Mas no mais é isso aí, galera. Essa primeira parte aí. Atualização do mês de maio de 2024. Bom, galera. Então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistirem. Se gostaram, deixe o like. Compartilhem com seus amigos nas redes sociais. Se inscrevam. Cliquem no sininho para ficar por dentro de todos os vídeos novos e interações do canal. Então até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.